O presidente da Rússia, Vladimir Putin, embarcou nesta quinta-feira em um bombardeiro estratégico TU-160M modernizado, capaz de transportar armas nucleares, com o qual voou em direção desconhecida. Putin, de 71 anos, embarcou no avião através de uma escada especial vestido com uniforme de piloto. No total, o voo durou 30 minutos, após os quais o bombardeiro retornou à fábrica aeronáutica de Kazan. Segundo Putin, o bombardeiro modernizado tem melhores características de voo que até mesmo os neófitos não profissionais podem ver. Na véspera, o presidente russo, que está em plena campanha eleitoral, visitou esta fábrica e embarcou no avião após o que manifestou sua intenção de voar a bordo do bombardeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.